Então quando o órgão público vai comprar um produto, contratar um serviço, edificar uma obra, ele via de regra faz um procedimento que é chamado de licitação, que é um procedimento um pouquinho mais burocrático, com mais normas para a gente seguir. Agora, existe uma possibilidade de fazer uma compra direta, onde a gente não faz a licitação, o órgão simplesmente não faz a licitação, ele faz essa compra direta, que nós chamamos de dispensa de licitação. Você vai ouvir o nome contratação direta sem licitação, que digamos que é o gênero, tá? E dentro desse gênero a gente tem uma possibilidade de dispensa de licitação, onde a cotação eletrônica é uma das hipóteses, é uma das possibilidades de você ser contratado sem licitação, né? E passar a fornecer para o maior consumidor do Brasil, que é o governo. São os órgãos públicos, porque eles nunca param de comprar todos os dias, diariamente, a gente tem aí disparada oportunidades de cotações eletrônicas e também de licitações, logicamente, tá? Mas por que a cotação a gente vai atrás dos peixes pequenos? Então, são peixes pequenos porque os contratos aqui, eles vão até 50 mil reais, mas já é uma excelente oportunidade da gente começar a ir a dar os seus primeiros passos, para você pegar a familiaridade com o negócio antes de a gente ir para o próximo passo, que são os peixes grandes, que são as licitações, onde a gente tem lá os contratos milionários, né? Que muitas vezes, uma única licitação, a gente consegue ali um nível de faturamento bem alto para escalar, realmente, a nossa carreira.